Olá, como vai? Tudo bem? A Nóis aqui outra vez. E que legal você aqui, muito bom, gostei. Olha, hoje eu vou dar uma pequena dica, muito pequenininha mesmo, mas que pode ser útil pra alguém aí, gente. Então assista aí que eu acho que vai valer a pena, hein? É uma ideia sobre uma placa. Vamos lá. Em primeiro lugar, sempre que for cortar alguma coisa que corre isso, que sai alguma coisa na vista, use óculos de proteção. Olha, eu comprei um pedaço de cano de um metro de 100 milímetros, esse branco de esgoto. E vou cortar no meio pra fazer duas partes de 50 centímetros. Depois de partida as duas partes, eu vou abrir ele no meio. Pra poder depois fazer ele virar uma placa como se fosse um acrílico, ou um vidro, plano, alguma coisa assim. Pra poder escrever as coisas ali. No caso, eu vou fazer uma placa de arugas se casa. Porque eu terminei uma casa aqui e tô querendo alugar. Aí você pode fazer placa do que quiser, né? É uma placa leve, boa, não estraga com o tempo, pode deixar no tempo. Depois a gente pega, esquenta ela no fogo, de pouco a pouco e vai abrindo. Coloca no chão, coloca uma cerâmica por cima, até ficar certinha. É fácil, fácil essa parte. É o mesmo jeito de fazer aqueles negócios que eu já ensinei, de fazer desempenadeira de PVC, forma pra moldura de gesso, é a mesma coisa. Bem, vamos lá que eu vou te mostrar como eu montar uma na outra agora. O cabo dessa placa é um pedaço de cano de 3 quartos. Esse de água de PVC mesmo. A gente pega com a furadeira e faz um suro justinho, do jeito que a gente coloca rebite. Tem que colocar vários rebites, uns 4 ou 5, pra ficar bem firme. Na ponta desses canos, a gente faz também dois furos, pra depois amarrar com a rame, é onde a gente quer deixar. Pro vento não ficar empurrando pra um lado e pro outro. É uma placa muito boa, gente. E evita que se você for fazer alguma coisa de madeira, o tempo estraga. Desse jeito aí, dura muitos anos. Aqui no canal, tem algumas playlist relacionadas a gesso, construção civil, pintura, cobertura de zinco. Tem muitas dicas boas, gente. Quando você estiver um tempinho, dá uma olhadinha que vale a pena. Como arrumar uma lâmpada queimada, lâmpada de LED é super fácil. Qualquer pessoa consegue arrumar. Tem muitas dicas boas aqui mesmo. Não perca essa chance não. Ora, não esqueça também de deixar um like pra mim. Se você puder, compartilha o vídeo com seus amigos. Sempre tem uma dica. Todo vídeo tem uma dica. Algumas melhores, outras mais simples. Mas sempre estou ensinando alguma coisa. Um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau. E não esqueça de deixar o meu likezinho aí não. Que é bugar aí? E não esqueça de deixar o meu like. E aí, eu vou 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 deixar o meu like. A CIDADE NO BRASIL